Veja agora o flagrante de uma ladra no sul do estado. A mulher cumpria prisão domiciliar em Campo Belo, mas viajou para a Boa Esperança para praticar os crimes. Tudo calculado. Ela acabou presa de novo. Você foi pega em flagrante cometendo furtos aqui na cidade. Por quê? Só na presença do meu advogado. Pronto. Vou fechar aqui. Fazendo favor. Cláudia Viviane Venâncio Francisco, de 30 anos, foi presa em flagrante pela polícia militar. Com ela, a PM encontrou todos esses alimentos que ela havia acabado de furtar neste supermercado, no centro de Boa Esperança. Antes de ser presa, Cláudia já havia cometido o mesmo crime em três estabelecimentos da cidade. Essas imagens de uma loja de telefonia mostram a criminosa roubando dois celulares. As pessoas que estavam aqui, hora nenhuma suspeitaram. Tranquila, serena. Não satisfeita, Cláudia entrou nesta outra loja de telefonia também no centro de Boa Esperança. No vídeo, é possível ver a criminosa pegando uma bateria e um celular que estavam na vitrine. Repare que ela coloca os objetos na manga da blusa. Cláudia se aproxima da vitrine novamente e furta mais três baterias que são colocadas na bolsa. Ainda segundo a polícia, Cláudia Viviane furtou outro celular dentro desta loja. O aparelho que pertencia a uma vendedora estava em cima do balcão. Segundo até mesmo o relato dela, ela disse que seria a dívida de tráfego de drogas, em virtude dela ser usuária de drogas. Logo depois de prender a Cláudia aqui no supermercado, a polícia descobriu que ela é da cidade de Campo Belo e que só estava em boa esperança para cometer os crimes. A ficha criminal da ladra tem cerca de 40 passagens por furto. Está devendo para alguém? É isso que você disse à polícia? Não te interessa. Interessa para quem você roubou, Cláudia? Interessa.